O Edson Andrade falou, bom dia GF, só utilizar o Go, eu consigo utilizar outras linguagens juntas, dependendo do serviço? Consegue, 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 consegue. Teoricamente, eu não sei como é que ele está querendo se expressar e utilizar outras linguagens em si, mas tem várias formas de conversar com isso. O Go vai ser um binário, conversa com qualquer coisa ali, então é um serviço que você pode vir, enfim. Mas eu não sei, tem que perguntar ele especificamente, mas eu vou abrir um pouco o leque da pergunta dele, como é que são as interações com o Go. O Go eu consigo conversar, eu consigo conversar com praticamente um monte de langues, praticamente nativa, vou dar o exemplo. Eu consigo dentro de Go rodar Lua, Go, main, packet Lua e chamar os atributos e funções de Lua, por exemplo, que é a linguagem de Lua. Eu consigo fazer a mesma coisa para o PHP, por exemplo. Eu consigo jogar o PHP dentro de Go, executar sintaxes de PHP dentro de Go. Eu consigo fazer um programa em C, um binário e conversar com a lib dele de Go. E vice-versa, eu consigo fazer uma lib de Go e conversar com o C, que é o shared. Eu consigo compilar a Go de forma compartilhada. Daquelas libes que eu mostrei lá, aquelas libzinhas, eu consigo compartilhar, fazer um programa e conversar entre essas libes, comunicar entre essas libes. Então, abrindo um pouco a pergunta dele ali, se você faz uma peri-rash, não precisa nada disso, nada dessa complexidade. Você vai conversar através do HTTP. Então, eu não sei qual que ele queria dizer, mas já estou abrindo o leque para ele. Sim, tem como conversar de várias formas em Go, em qualquer langue. E eu vou falar mais. Tem como a gente colocar C dentro de Go e compilar também. Então, eu consigo fazer Go dentro de C. Deixa eu só mostrar aqui rapidamente, já que ele ficou rapidinho. Eu acho que eu compartilhei esse aqui, né? Eu vou compartilhar o outro. Deixa eu compartilhar aqui. Na hora que a gente precisa, tudo fica gigante, mas tudo bem. Então, é esse cabocinho aqui. Não sei se você está vendo a minha tela. Está vendo a tela aí, está tranquila. Não, não está vendo a minha tela. Eu vou abrir ela aí. Vamos pegar aqui, Golang, essa aqui. Não sei se você está vendo aí. Está vendo aí, não. Estamos vendo. Bacana. Então, teoricamente, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Olha cá. Está aí. Como é que está o tamanho das fontes? Está entendido. Está dando para ver certinho. É só para apresentar para a galera. Não é nosso foco, mas, enfim, de qualquer forma, só para aproveitar a pergunta do nosso coleguinha, a gente tem aqui um programa em C. Ele não precisa estar aqui diretamente dentro do código, mas, aqui, é para entendimento. Eu consigo chamar ele, chamar uma Libis nativa em C, chamada C, e eu consigo acessar o C e usar as funções de C dentro de um programa Gol. Tem os motivos para fazer o Raper, que a gente fala. Então, de certa forma, tem os motivos para fazer isso, mas, se a gente precisar descer bem o nível, bastante o nível, é aquela linha de corte que eu falei. O Gol está em uma camada acima das aplicações, igual C, C++. Se você precisar descer mais o nível, eu sugiro que você pegue uma Leng igual C, por exemplo, ou C++, e faça lá o problema, ou resolva o problema naquele formato. Mas, é só para complementar aí o que o nosso coleguinha estava falando, esse aqui seria um programinha em C, e nós temos também a forma que eu falei de shared, eu não sei onde que eu coloquei, mas, enfim, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, rapaz, de primeira, pô, não, não. Aqui, olha aqui, não, 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 não. Deixa eu ver se eu tenho esse cara aqui, em algum lugar. Ah, eu tenho, mas eu não sei onde que está. Mas eu tenho um programinha aí. As formas de compilar em Go, né? Aqui, eu acho que está aqui, não, aqui é GC. Não, não lembro, não lembro, não lembro. Vamos perder tempo, não. De certa forma, está tranquilo. Era isso. O André Gonçalves falou, iniciando agora em programação, sou de outra área, já posso iniciar em Go? Por favor, por favor. Não tenho preconceito em iniciar, escolher linguagens para iniciar. Então, eu recebo muita pergunta também aqui, principalmente no LinkedIn, no Telegram também. O pessoal perguntando se eu posso começar em Go, ou qual seria a melhor linguagem para começar, se vale a pena isso, se vale a pena aquilo. De certa forma, vale a pena aprender qualquer coisa. Aprender não ocupa espaço. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que o mercado sempre vai estar aquecido para muita coisa da tecnologia. Desde você aprendendo o COBOL, desde você aprendendo o C, desde você aprendendo qualquer outra lengue, você vai ter sempre um mercado superaquecido e você vai se dar bem se você já tiver alguma prática, com certeza. Então, esse é o primeiro ponto. Então, para começar na lengue, ou não na lengue, vai depender da sua base, do que você conhece. Nem todo mundo tem essa oportunidade de aprender a base, etc. Mas se você tiver a oportunidade de aprender programação, seja com algoritmos, seja com estrutura de dados, seja usando o C, seja usando a Assemble, seja usando qualquer coisa, já ajuda, de certa forma, você entrar em qualquer lengue. E GOOL não é diferente disso. Quanto mais bagagem, quanto mais base você tiver, mais facilidade você vai ter para aprender. Esse é o ponto. Se você não tem bagagem nenhuma, não tem base nenhuma, qualquer lengue que você pegar, você vai ter dificuldade, seja GOOL, seja C, seja C++, seja CCHAP, seja o que for. Então, quanto mais bagagem. Então, esse é o primeiro princípio. Se você puder estudar um pouco mais de algoritmo, um pouco mais de estrutura de dados, um pouco mais de como é ali feito o programa, o que é um programa compilado, interpretado, vamos fazer um exemplo de badge, vamos fazer um exemplo de JavaScript, vamos fazer um exemplo em C ali para compilar. Então, de certa forma, esse entendimento é importante. Esse é o princípio. Se você tem isso, tudo fica mais fácil. Então, sim, você pode começar em qualquer lengue, inclusive em GOOL. Esse é o ponto. Agora, com relação a linguagens e ferramentas e etc., por mais que a gente está falando em GOOL, está exaltando o GOOL, está exaltando qualquer outra lengue, a gente não pode esquecer que são ferramentas. E é claro, se a gente tem um amor, ou tem uma paixão, ou tem mais facilidade com uma ferramenta, eu não vejo isso como problema, até porque os amores, às vezes a gente quebra a cara, a gente sofre com eles. Então, eu poderia dizer que você está escolhendo o que quer sofrer. Eu escolhi GOOL para sofrer. Mas você pode escolher qualquer outra coisa, você pode escolher C, C++, C Sharp, PHP, Dove. Cada um tem as suas dores, seus sofrimentos. Eu escolhi GOOL para sofrer nesse momento. Mas amanhã pode ser outra lengue, amanhã pode ter outra ferramenta fantástica, e a gente vai ter que lá ver, visualizar e utilizar a ferramenta. Então, hoje, no consenso da web, o Jeff está utilizando o GOOL. Tem um motivo por que o Jeff está utilizando o GOOL. Porque resolve a maioria dos problemas que o Jeff trabalha no dia a dia, que é a programação para a web. Então, eu estou batendo nessa tecla aí com o GOOL. De certa forma, voltando à perguntinha do nosso coleguinha, pode sim iniciar com o GOOL, mas tem que ter um trabalho melhor com essa questão da base, né? Prestar um pouquinho de atenção, e se tiver oportunidade de estudar, estude, porque conhecimento não ocupa espaço. O outro ponto também, que é importante falar da linguagem GO, é que a linguagem GO, inserida nesse universo que a gente está falando de web, servidor e etc., ela é muito flexível. Então, é uma linguagem compilada para a web. Olha só que fantástico. Já quebrou todos os paradigmas. Vale a pena dar uma conferida por todo momento, até porque todos os clouds e empresas estão batendo forte com isso aí. O GOOL ainda vai ser aperfeiçoado? Tudo vai ser aperfeiçoado, né? Faz parte. Tudo é vivo aí, né? Nesse ecossistema. Então, sim, a resposta é sim, vai ser aperfeiçoado. Tem muita coisa para aperfeiçoar, tá? Lembrando, voltando ao que eu repeti lá no início, o GOOL não é uma bala de prata, é uma linguagem, uma ferramenta fantástica, e que tem diversos pontos que ainda precisa melhorar. Eu colocaria o dedo aí, talvez, em alguns quesitos aí de memória, controle do GC, tempo de vazamento de memória com o GoRotines, a latência entre as GoRotines. Esses são os pontos que o Jeff enxerga que deveria melhorar, que deveria ter ainda mais aprimoramento. Esses seriam os pontos, assim, que eu colocaria. Mas tem muita coisa ainda para melhorar. A linguagem é muito nova, muito recente no mercado. Tem alguns pontos que a comunidade sente falta, até devido também vir de outras lengues, vir de outras ferramentas, que faz parte, né? Quem está acostumado com a da Java, orientação do objeto, quer tentar implementar em Go, da mesma forma, trazer um pouco dessa bagagem, né? Enfim, a mesma coisa acontece quem está vim de Node, a mesma coisa acontece quem está vim de Rubbing, a mesma coisa acontece quem está vim de Python, e a mesma coisa acontece quem está vim de C. Então, cada um tenta ter sua característica principal dentro da linguagem, se encontrar ali na linguagem. Mas, sim, a linguagem tem muito que melhorar, né? Tem que ter muita coisa, muitos pontos a melhorar. Um dos pontos que é o mais comentado durante os anos, os eventos e etc., é o generics, né? Apesar que eu utilizo muito pouco dos generics aqui na minha realidade, mas é uma baita de uma funcionalidade, porque em C, você precisa criar todos os tipos e definir todos os tipos. E com o generics, a gente vai ter uma flexibilidade ainda melhor. A gente pode até abordar depois aqui rapidamente, para a gente ver o problema e ver a possível solução. Tem o Ebert Lopes cansado, ele mandou mais cedo, assim, ele falou, estou em conversas com o arquiteto da minha empresa para incluir Go entre as lentes utilizadas internamente. Qual abordagem você me recomenda a ter com ele para convencê-lo a usar em microserviços? Excelente pergunta também, excelente pergunta. Se quiser que repita aí. Eu estou vendo, não, entendi. Eu estou vendo o cenário de uma crescente muito forte, mas tem um impacto diretamente nas empresas nacionais, até pela quantidade de profissionais que são escassos ainda, por mais que tenha programadores, ainda tem uma escassez. Então, o maior ponto, o ponto principal aí do nosso colega é o profissional. Para convencer e provar, eu não sei se essa é a palavra. A gente usa a solução e as tecnologias ou deveríamos utilizar para resolver problemas e utilizar a melhor tecnologia para aquele problema específico. Mas, nem sempre isso é possível. Então, em alguns momentos, eu sei que o Go vai ser o ideal para aquele cenário. Eu tenho lá o problema que o Go resolve, é o Go que resolve da melhor forma. Eu tenho um problema que eu vou precisar usar a concorrência, é um problema que eu preciso de muita simplicidade para dar continuidade àquele código. Eu vou ter que subir no cloud, eu vou ter que fazer deploy com mais facilidade. Enfim, o projeto é para o Go. Mas você não tem equipe, a sua equipe é toda de outra stack, é todo o seu perfil interno é para uma outra tecnologia. Estou dando um exemplo, tá? Então, teoricamente, é muito difícil você virar isso, porque tem que partir dos colaboradores, os colaboradores que têm que estar com esse skin, na verdade. não adianta o chefe, o gerente, o dono, o CEO, ou o que for, tentar impor isso que não vai conseguir de maneira de... Não é que não vai conseguir, não é tão fácil isso. E aí envolve cultura, então é um skin aí mais complicado. Então, quem tem que comprar a ideia, na verdade, é o colaborador que está querendo, talvez não tenha aquele domínio, sair da sua zona de conforto para aprender uma tecnologia nova, aplicar uma ferramenta que é ideal para aquele cenário. Então, esses são os cenários mais corriqueiros. Então, eu não sei se a palavra é provar, não sei se a palavra é essa. Não, resumindo aí, é entender o problema e sugerir gol como a solução mais assertiva para o problema, não tentar convencer. Exatamente, aí tem que fazer, então está perfeito. Esse é o cenário, quem estiver por cima vai falar, então vamos aplicar gol. Mas se você não tiver os desenvolvedores para aplicar gol e tiver de aprender, esse é o empecilho. E aí você tem que trabalhar isso, tem que tratar isso internamente da empresa. Esse é o... Então, Afonso Rodrigues, como você equilibra a quantidade de spams no código? Então, isso aí tem a... você controla com aquele tal do sampler, né? O sampler, ele vai ser... ele é uma interface em Go que tem várias implementações. O sampler always, ele vai criar um sampler para cada transação que você executar. Mas tem outras implementações que fazem, por exemplo, a implementação de buffering, por exemplo. aí você pode dizer, tem um parâmetro, dizer, quantos por cento desse total de transações aqui eu vou fazer sampling, né? Ah, eu só quero coletar 20%, eu só quero coletar 30%. Então, aí você controla essa vazão com isso, né? No código que eu trouxe, ele está usando always, né? Que é para fim de demonstração. Mas se você tacar esse tipo de coisa aqui, por exemplo, numa API que é invocada por milhares, centenas de milhares de vezes por segundo, pode ser que você derrube o back-end. Então, por isso que é importante controlar com o sampler. Ele falou do limite do body, né? Ele falou, ó, ele vai receber qualquer tamanho lá do JSON? Excelente pergunta, a gente não pode esquecer disso, vamos receber o quê? Qual o tamanho dessa string lá no nosso body? Então, como a gente está no post, fazendo o fluxo do post, vamos voltar lá no código e ver como é que a gente vai tratar isso. isso é essa fera aí. Ele consegue ter esse JSON independente do tamanho do mesmo? Isso, essa fera aí. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou responder a perguntinha do nosso colega. Eu agradeço pela pergunta, até porque, excelente pergunta que ele fez ali. Como é que eu controlo aqui no código? Eu vou, estou tomando uma porrada aqui no meu JSON. Está aqui o meu JSON. Como é que eu controlo o tamanho disso aqui? O cara pode passar 10 mega, 20 mega? O cara pode passar um JSON gigantesco aqui? Nossa requisição vai tentar. Poderia só te contar rapidinho? Não, pode contar. Não pode, não pode, não pode prolongar muito porque ainda tem o Willy, né, para falar com a gente. É, aqui vai ser rápido. A gente vai, a gente vai, a gente vai responder as perguntas e aí o Willy entra, mas aqui eu já estou adiantando o código aqui. Vamos lá, eu vou falar aqui, vou responder as perguntas. Só para a galera saber que a programação já está atrasada, galera, mas vai continuar a mesma coisa. Normal, vamos lá. Então, ele quer colocar uma limitação no JSON. Limit no JSON, no recebimento do nosso request e do nosso body, né? Como é que nós fazemos isso aqui em Go? Simples, nós temos um carinha que chama The Max Bytes Reader. Olha lá, olha o nosso fero aí, pronto, está na mão. Ele já, o Sublime, ele completou aqui para mim, mas aqui eu recebo o response write, já está prontinho, ele está aqui em cima na minha função declarada linda e maravilhosamente bem. Ele vai receber meu request, está aqui linda e maravilhosamente bem, só que aqui, ó, é uma pegadinha, aqui é o nosso body, ok? Está vendo aí, Joyce, está tranquilo? E aqui, ele está recebendo um índice 64, um tipo inteiro, do tamanho que você quer que isso aqui seja. Se eu colocar um, é um byte. Então, teoricamente, se eu colocar um aqui, ele deveria não permitir nada maior do que isso. Então, vamos testar essa brincadeira aqui, responder a... Qual é o nome do colega que fez a pergunta, Joyce? É Leonardo Soares. Olá, Leonardo, ó, eu estou colocando uma limitação no nosso body. Ah, deu errado, é? Qual o tamanho que é um byte? É um byte, né? Espera aí, porra, sacanagem. Opa, tem que funcionar isso aqui, Joyce. Tem que funcionar, cara? Espera aí, porra. É um? Ah, é porque o arquivo é tão pequeno que ele vai dar. Então, eu vou pôr zero, tá bom? O arquivo é tão pequeno, pô, eu não tinha salvo ali. Não me engana não, hein, Joyce? Respondendo a pergunta do colega, ó, passou. Não pode passar não, ué? Ah, desculpa, 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 desculpa. É claro, você tem que definir, redefinir o body, é isso que ele faz, olha só, ele retorna o próprio body. Aí não vai conseguir passar mesmo não. Vamos lá, respondendo a perguntinha do colega, a gente está pondo uma limitação, em tempo real, hein? Olha só, deu erro, ele não permite, olha lá, ok? Ele não permitiu, 400, olha lá, o erro está na tela aí para todo mundo ver. Está lá, eu coloquei uma limitação, eu vou aumentar aqui agora, eu vou colocar um, é tão pequenininho lá, vamos bater de novo aqui, olha só, ele não permite, beleza? Em cima disso, dá para fazer um negócio legal aqui, eu vou colocar um kbyte aqui, vamos aprender um tipo novo aqui no Go, vamos lá, vamos fazer aqui, aqui fechou, aqui a função que a gente usa é o max bytes reader, aí a gente vai fazer isso aqui agora, eu vou declarar aqui em cima, não, vou declarar aqui do lado, aqui ó, a minha função está aqui, eu vou colocar aqui o tamanho em kbytes, olha só esse tipo aqui em Go, é uma constante, é o famoso enum, o antigo enum, mas a gente não tem enum em Go, mas dá para fazer um iota aqui, então, o kbyte aqui, eu vou colocar aqui, ele recebendo, ele vai receber o iota, deixa eu ver se eu me esqueci, como é que faz isso, peraí, kbyte, megabyte, vamos fazer de dois, e aqui nós vamos receber aqui um tipo, mas antes, infelizmente, eu vou ter que fazer isso aqui, isso aqui em Go, eu estou definindo aqui o tamanho, sei que 10 para isso aqui vai dar um kbyte, então, essa declaração aqui, se você mandar escrever na tela, vai dar um kbyte, é uma forma de fazer, então, esse tipo aqui tem que ser do tipo iota, da mesma forma, eu vou criar aqui, só para vocês entenderem, porque eu estou complicando um pouquinho, mas é para ficar bonitinho o código, eu estou fazendo o iota aqui, de cores, então, ele vai fazer automaticamente, sem eu precisar, colocar na frente, entendeu, só para vocês entenderem, o que eu estou fazendo, então, fiz uma declaração, fiz uma constante, e essa constante, essa variável, que se eu mandar, printar ela na tela, ela tem que estar escrita, 1024, então, eu vou printar, ela na tela aqui, esse kbyte, olha, que coisa linda, kbyte, e aqui, na nossa função, eu vou colocar o kbyte, então, a partir de agora, eu estou definindo isso, como variável, vamos ver o que acontece aqui, rapidinho, olha lá, vou bater no método agora, vou bater lá para ver, olha o 1024, e ele aceitou, porque nós temos aqui, menor que 24, respondido a pergunta do nosso colega, e a gente acabou fazendo uma coisa bem legal, a gente acabou colocando a limitação, e aprendendo como é que faço constante em go, e aprendendo a fazer um iota, agora, se eu mandar escrever a cor, vamos ver o que acontece, quando eu utilizei o enum aqui, o iota da vida, esse iota é danado, o red, vamos ver o que acontece, na hora que eu executar aqui, com um L ali, pronto, agora vai, opa, agora vai, qual que é a próxima pergunta, pode fazer, aqui matou, olha lá, ele vai numerando, o red é o terceiro da lista, um, não, peraí, não era para ser não, hein, ah, está certo, está certo, está certo, está certo, está certo, está certo, é, está certo, engraçado, ela, ah, é porque tem o outro ali, tem o outro ali, aqui ele tinha que zerar, não deu o resultado que eu queria não, mas tudo bem. Tiago Marques, como você enxerga as novas versões de go com suporte a funções antigas como o genérix, por exemplo? Mas o genérix não é função antiga, eu acho que ele confundiu, o genérix ainda está para lançar, e foi, a pergunta é interessante, a pergunta é fantástica, é, eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho para responder essa pergunta, tá bom? Rapidinho, 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 vamos pegar aqui, isso aqui, aí ele perguntou de versão antiga, né? Está vendo a tela aí, Joyce? Estou vendo. O Go tem um pilar, que é tentar manter a retrocompatibilidade entre as versões, isso é fantástico, isso, então significa que de todas essas versões, a partir da versão, se não me engano, é a 13, aqui, a partir dessa versão aqui, as coisas começaram a impactar isso, então, de certa forma, se eu baixar isso aqui agora, vamos pegar uma versão aqui, vamos pegar essa aqui, 12, 13, vamos pegar 14, essa aqui, vamos pegar essa versão aqui, vou baixar essa versão, se eu pegar essa versão aqui, o nosso código que está aqui, em Go, esse código aqui, que está sendo compilado aqui, esse carinha que está rodando aqui, ele tem que compilar nessa versão aqui também, essa retrocompatibilidade, retrocompatibilidade é um dos pilares do Go, é claro que eles estão tentando fazer o máximo para que isso não aconteça, então, quem trabalha com Node, trabalha com Java, PHP, tem muitas alterações, são muitos data brackets, e isso acaba, isso é muito complicado, toda vez que sai uma versão, tem que fazer replace do código, toda vez que sai uma versão, tem que fazer replace do código, e às vezes não dá nem para fazer replace, as coisas ficam no passado, e viram o Prime, e já era, fica complicado, então, tem sistema desde 2007 rodando em servidor, estou dando um exemplo meu, tem servidor rodando desde 2007, que nunca atualizou o sistema operacional mais, a linguagem está na versão desde a época, imagina um cenário desse, um cenário de caos, você não tem mais suporte, não tem mais manutenção, não dá para atualizar, imagina isso, o Go tentou modificar isso agora, ou seja, imagina que a gente daqui 10 anos, aqui no caso 2014, lançou quando, depois só olha a data, qual o ano que foi lançado, esse nosso coleguinha, Go, esse Go, para a gente mostrar aqui, na realidade, o que vai acontecer, vou baixar ele aqui, vou baixar a versão, zero dele aqui, vamos pegar ele aqui, é esse carinha aqui, então, por nossa lógica de retrocompatibilidade, esse carinha teria que funcionar, como eu estou, como eu estou trabalhando com a stand live padrão, esse é um dos motivos, isso é importante falar agora, esse é um dos motivos, eu perdi aqui, baixou lá, esse é um dos motivos, de utilizar a stand live padrão, quando a gente usa um framework, a gente fica dependente do framework, e o framework pode ter deprecates, pode ter atualizações, essas atualizações, vão gerar uma quebra de compatibilidade, e isso pode ter um monte de impecil, isso é um ponto negativo, mas é, quando eu estou usando a stand live padrão do Go, a tendência disso acontecer é bem menor, a linha curva desses anos todos acontecer é bem menor, ô Joyce, só confere aí com a galera para mim, pega o ano de, quando foi lançado o Go 14, da versão 14, só para a gente ter referência de data, enquanto eu estou fazendo aqui, o que eu vou fazer aqui, é compilar essa brincadeira em Go, então na versão 14, e aí, como é que eu faço isso, eu apago a versão anterior, e jogo a versão 14, então está lá, eu vou apagar a versão, a gente está hoje, e o Go deixou de ter, existe mais Go aqui na minha máquina, agora eu vou fazer o mesmo sudo, rodar meu TAR, e agora eu vou colocar a minha versão 14, então por teoria aqui, ele teria que funcionar também nessa versão 14, por teoria, então o meu Go aqui agora, a versão do meu Go é 1.14, então aquele esquema de, eu não sei se vocês passaram por isso, mas tinha que instalar a versão, de várias linguagens, então tinha que ter a versão, tal, 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 tal do Java instalado, eu teria que ter a versão do Python, tal, tal, tal instalado, eu teria que ter a versão do PHP, tal, tal instalado, enfim, chega, eu chego a rupiar quando eu ouço isso, mas de qualquer forma isso existe, é algo real, e em Go como é que seria isso, então todo esse tempo, essa retrocompatibilidade, agora a minha versão é 1.14, e não 1.17 mais, então teoricamente, eu posso até descer mais o nível, mas como eu esqueci as datas de tudo aqui, mas enfim, eu vou dar um Go Run, pois não, vou dar um Go Run aqui, 1.17 mais o primeiro de 2020, ah, então tá muito nova ainda, vamos pegar uma outra, mas de qualquer forma eu vou testar, qualquer forma eu vou testar, funcionou, vamos pegar outra, vamos pegar a 13, vou pegar a primeira versão da 13 ou a 12, não, vou pegar a da 10, qual a da 10, Joyce, a 10 foi quando? só um momento, a retrocompatibilidade é isso, eu tô, eu tô baixando, né, olha só, eu tô eliminando o meu Go, e tô, instalando o meu Go novamente, é muito complicado isso, né, não, não é, esse é um dos pontos fortes do Go também, e eu adoro isso, eu amo isso, é claro que, essa compatibilidade, setembro de 2019, 19, então, olha, eu tô pegando uma versão de 2019, copilando a máquina, e vamos ver qual que é a versão que nós temos aqui, Joyce, valeu, Joyce, brigadão, olha lá, versão 10, vou rodar o mesmo comando, tá lá, funcionando, pra não falar que a gente tá pilhando, toma o call dele, toma o call, toma o call, ou seja, a retrocompatibilidade em Go é uma coisa muito séria, é claro que tem algumas funções que a partir desse ano começaram a apresentar, o Go Get, por exemplo, tá entrando em Debracate, mas não afetou diretamente nada, esse é um ponto muito bom, excepcional que eu acho da linguagem, desde quando eu comecei em Go, quando eu senti a primeira vez, isso me chamou muita atenção, muita atenção, ou seja, tudo que impacta na manutenção, no manter o código, o Go tá brilhando em alguns pontos, ele não é perfeito, não é bala de prato, mas nesse quesito, ficou muito show de bola, tá aí respondida a pergunta do nosso colega, Joyce, eu vou fazer um build aqui agora, só pra entendimento, tá lá, ele buildou, tá aí meu executável, que chama Stand Live, olha lá, tá funcionando, e aqui, eu tô executando ele, lindo e maravilhosamente bem, eu acho que eu respondi a pergunta, não respondi, Joyce? em relação à escolha entre Fiverr e Jim, como lidamos quando uma requisição é cancelada no Fiverr, e não conseguimos cancelar o contexto da requisição, devido a ele não implementar isso? não, aí não tem jeito, vamos lá, aí é uma questão de especialidade do framework, no caso do Fiverr, tem no grupo do Discord, os caras mais fodas de Fiverr, então, se ele entrar no grupo do Discord de Fiverr, ele vai ter a resposta dele, se não tiver, os caras já implementaram de alguma forma, tem alguma coisa pra tratar isso, no Discord do Fiverr, é o local mais indicado pra ele, o grupo de Fiverr, é um dos melhores que eu já vi, com relação às funcionalidades do framework, não tem como especificar, a gente teria que implementar, ver o bug, pra poder relatar melhor, não vai dar tempo pra gente fazer isso, no caso do Jim, são frameworks diferentes, agora, o que é interessante da pergunta dele, o Fiverr trabalha em cima do FastHttp, então, não sei se vocês estão vendo a tela, estão vendo, então, FastHttp, é uma outra forma, e está na apresentação, está lá no PDF, outra forma de implementar, então, ele não usa o NetHttp, ele não usa o NetHttp, o nosso coleguinha Fiverr, o Fiverr, ele não usa isso, ele usa o FastHttp, o nosso coleguinha, que é o Jim, o chinesinho, ele é o mais popular, e gigantesco, e ele usa o NetHttp, então, isso é importante falar, como a gente está falando de retrocompatibilidade, tudo isso é importante, se eu estou usando o Fiverr, eu dependo das atualizações do Fiverr, significa que na hora que eu lançar a versão B3, por exemplo, você vai ter Depracket na versão 2, e assim sucessivamente, essa é uma desvantagem de usar frameworks, mas, tem uma grande outra desvantagem, que pode superar essa desvantagem, e o Jim usa o NetHttp, isso é importante falar. O Arisson Freitas, Jefferson, o que acha de utilizar o GBM, para as versões do Google? Não acho nada, porque a retrocompatibilidade, já matou isso, eu não preciso, você viu aqui, que eu removo a versão, e subo a versão que eu quiser, e já sapeco, então, eu não, no meu caso, eu não trabalho com esse recurso, eu não fico preocupado, com a versão que eu estou, que vai dar Depracket, não tem isso, eu removo, e coloco a versão nova, e build, e quero ver o Depracket na tela, eu quero ver o bug acontecer, no meu caso, no meu caso, mas você pode usar, se for interessante, até para testar, e fazer teste, e saber qual ambiente, saber se está consumindo, muita CPU, memória, o que teve de desempenho, de uma versão para outra, como case, eu acho interessante, mas se fosse projetos, eu não precisei disso ainda, não tive essa necessidade. Temos aqui também, o Denison Ribeiro, perguntando, por que muitas empresas, estão adotando a linguagem nova? Eu não tenho dúvida, vocês têm alguma dúvida, depois de tudo, que a gente já conversou, e depois da apresentação, eu não tenho dúvida disso, tem três pilares, que é importante, da pergunta dele, excelente pergunta, eu estou brincando, mas excelente pergunta, a gente tem aí, a simplicidade, a legibilidade, e a produtividade, esses três pilares, andam junto, isso é muito importante, manter o código, e agora que a gente está falando, de deprecate, de retrocompatibilidade, imagina isso, ao longo do tempo, significa que, vou falar um caso real, eu tenho um servidor de 2007, e esse servidor roda, uma versão Linux, que eu nem lembro mais, qual que é lá, do mundo da vida, e ele está rodando, a mesma coisa, sem atualizar, como é que eu faço, para fazer uma atualização lá, como é que eu coloco, uma aplicação de API lá, eu preciso fazer, um serviço diferente, que não tem no recurso da linguagem, hoje que está instalado lá, eu posso fazer um binário em Go, e vai rodar lá, pronto, matou a charada, eu faço um binário, e jogo lá, com tanta flexibilidade, com tanta facilidade, que eu tenho, isso foi, caiu como uma luva, no mercado, é só por isso, que eu percebo, é uma percepção minha, e a outra coisa, é manter os códigos, essa quebra de manter, o manter é o mais complicado, fazer e manter, o manter, sempre foi o mais complicado, na indústria de software, então, esse é um dos pontos fortes de Go, ele não é a linguagem perfeita, não é a bala de prata, mas para resolver esses problemas, nesse cenário zoeve, eu não vi nada, próximo disso, tipo, eu não vi nada tão flexível, Go é como se fosse a linha de equilíbrio, o resto está mais ou menos aqui, e para resolver alguns outros problemas, infelizmente, o Go não vai ser a solução ideal, então você vai ter que descer o nível, e as outras soluções, te atendem muitas coisas, mas o Go realmente é fenomenal, para esse tipo de problema, é como eu falei no início, é tipo um semi-deus, o que mais, Joy? Eu acho que matou ele. Era complementada a pergunta dele também, acho que você já chegou a responder, que ele pergunta, quais os pontos fortes de Go, em relação a Python, a Sprint Java, para desenvolvimento web, ou estão muito equilibradas? Não, não estão equilibradas, a comparação, quando a gente fala de desenvolvimento, para a Microservice, para a API REST, para a CLN, linha de comando, fazer toda essa integração de RPC, fazer toda essa brincadeira com o cloud, subir em cloud, subir em nuvem, consumir, resolver problemas de forma concorrente, trabalhando de forma concorrente, trabalhando com concorrência, não paralelismo, mas concorrência, não tem nada igual, tem linguagens que chegam próximo, pode ter linguagem, até que tem desempenho, e otimizações melhores que Go, mas no conjunto, a gente não viu nada parecido, até o momento, pode até surgir, mas no momento, nessa pegada, a gente não viu, então, não dá para comparar, é até desleal, a gente tentar comparar, alguma outra lei, que nasceu em outra época, em um outro propósito, o Go nasceu, para resolver esse tipo de problema, então, não tem como comparar. Teve a Diana Calheiro, que falou, ela pediu para explicar, o Strut, a sua definição, função, conceito? Ah, Strut é um conjunto, deixa eu mostrar a tela, está compartilhando, está? Está compartilhando. O Strut é o conjunto, de variáveis, é o agrupamento, de tipos de variáveis, então, quando eu defino o tipo, tem Go, aqui eu estou definindo tipos, ano, tipo inteiro, nome, tipo String, aí você está percebendo, que todas essas variáveis, estão soltas, eu acesso elas soltas, então, o tipo, Strut, nada mais é, que é um agrupamento, de variáveis, para a gente, para a gente poder ter mais ainda, o controle sobre isso, será que eu consegui, ser simplório demais, simplifiquei demais, eu consegui explicar, será? Não, foi meu objetivo. É, é um grupo, de variáveis, porque a gente pode acessá-la, a nível de cultura, a gente conseguiu agrupá-las, né?